Dois estudantes de odontologia, duas pessoas que querem se tornar dentistas. Essas pessoas foram presas em Maringá. Vamos conversar com o Bruno Guerra de, nesse momento, o príncipe, que está voltando aqui a tela da nossa RIC TV Record dentro do Paraná no Ar. Aliás, esse apelido fui eu que dei pra ele quando trabalhava lá no Balanço Geral de Maringá. Muito bacana. Bruno Guerra, seja bem-vindo. O que fizeram esses camaradas aí em Maringá? Bom dia, Riva. Olha, a todos que nos assistem, faz tempo desse apelido, né? Mas, ó, a notícia é a seguinte, o que aconteceu, Riva, é que quando o Correio chegou pra entregar uma encomenda na casa desses jovens que têm 21 e 22 anos de idade, eles perceberam que junto com o Correio chegou também os policiais do DENARC, da Divisão de Narcóticos do Estado. O que aconteceu é que dentro do pacote, os dois já estavam sendo investigados, haviam 50 comprimidos de êxtase. E no apartamento dos dois, também tinha mais 5 comprimidos de êxtase e ainda um outro pacotinho, contendo uma outra substância, que é de droga sintética. O que esses dois jovens pretendiam, de acordo com o que eles mesmos relataram, era vender essa droga numa rave que ia acontecer, que vai acontecer, neste sábado, amanhã, aqui em Maringá. Agora, os dois foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico, e a polícia tá tentando descobrir de onde que veio esse pacote. atrás, na parte do remetente do pacote, tá a cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e isso pode, então, levar até a pessoa que enviou o êxtase para esses dois estudantes aqui de Maringá.